Três mentiras que contam sobre a luz amarela. Que a luz branca é melhor do que a amarela, isso é um mito. Existe diferença entre luz branca e luz amarela. A luz branca remete ao ambiente de trabalho e concentração. Já a amarela ao aconchego, ao conforto do usuário. A luz amarela ilumina menos que a luz branca? Isso também é mito. O que define o nível de luz emitida é o fluxo luminoso e não a temperatura de cor da fonte. Devemos escolher uma fonte pela tonalidade? Outra ideia equivocada. O que define a escolha de uma fonte é o conjunto do índice de reprodução de cores, temperatura de cor, ângulo de abertura e fluxo luminoso. Outra ideia. Devemos uma fonte que tem a escolha de mim. Outra ideia. Muita gente. Um sentença se arrumadessa. Até a próxima.